Olá, influenciadores! Sejam bem-vindos de volta ao meu canal e sejam bem-vindos de volta ao Ana Todo Dia! Vídeos todos os dias aqui no canal no mês de junho. Se você tá vendo esse vídeo em agosto, período, vai na playlist que eu vou deixar aqui pra você assistir os vídeos que eu tô postando todos os dias agora nesse mês de junho. Aqui nesse canal você encontra tudo o que você precisa pra crescer no Instagram, pra ganhar um monte de seguidor e trabalhar como influenciador digital de verdade, tá? Aqui a gente trabalha com fatos, com ideias, com estratégia. Nada de comprar seguidor, nada de participar de sorteio, isso é tudo valendo. Ai, o Reels do Instagram! Ai, eu tenho amor! Há pessoas que preferem o TikTok, há pessoas que preferem o TikTok, eu prefiro o Reels. Me conta aqui embaixo nos comentários qual que tu preferes, tu prefere o TikTok ou o Reels do Instagram. Hoje eu vou te ensinar um truque muito bom, tá? É um truque muito bom pra você aumentar as suas chances de viralizar no TikTok. E, consequentemente, ganhar um monte de seguidor por causa disso. Porque, né, se você tem bastante visualização, vai ter bastante gente aí encontrando seu perfil. Se o seu conteúdo for bom, eles vão te seguir. Então assiste esse vídeo todo pra você entender qual que é esse truque aí, qual que é esse rolê do Reels que muitas pessoas estão fazendo, tá dando muito certo pra eles. Mas é o seguinte, tá? O comecinho aí dessa estratégia, eu vou te falar, mas antes, se inscreve no canal, deixa o like nesse vídeo pra mim, vai, eu vou esperar. Tô se inscrever aí. Porque, bicha, olha só, é sexta-feira à noite, tá? Eu tô aqui num calor do Rio de Janeiro gravando vídeo todo dia pra esse canal. O mínimo que tu pode fazer por mim é deixar o like e se inscrever no canal. Faz, por favor. Ah, vamos lá. A primeira coisa aí na linha de estratégia... Imagina uma linha, tem vários pontos. Imagina os pontos, tá entendendo? Um desses pontos aí, o primeiro dessa estratégia é o seguinte, bicha, você tem que ter um nicho. Estamos cansados de falar de nicho. Todo vídeo a gente fala de nicho. É porque, amor, sem nicho não tem como. Não tem como. Não rola. A conta não fecha sem nicho, tá? Então, primeiro de tudo, se tu quiser, para esse vídeo, tá? Vai cagar minha taxa de retenção no YouTube? Vai cagar. Mas para esse vídeo, eu tô fazendo isso por você. E vai assistir o vídeo que eu ensino você a encontrar o seu nicho, tá? É um vídeo muito completo que eu te ensino toda a linha de raciocínio para você encontrar esse nicho. Depois que você ver esse vídeo, não tem como você não encontrar o seu nicho. É, tipo assim, só se tu for muito ruim mesmo. Porque, assim, não tem como. O vídeo está muito completo, tá? Ou melhor ainda, tá? Eu vou te sugerir uma melhora. Você pode assistir depois de terminar esse vídeo. Vai assistir o vídeo do nicho para você encontrar o seu. Porque, gente, sem o nicho, não dá para crescer no Instagram. Tipo assim, a menos que você participe do Big Brother, namore alguém famoso, sabe? Nesse sentido, assim. Não tem como. Não tem. Porque quando você tem um nicho, você vira referência no assunto. Aí, digamos que você posta um reels sobre o seu nicho, né? Com dicas do seu assunto. A pessoa fala, putz, me identifiquei. Será que essa pessoa posta mais sobre isso? Vou lá ver. Aí, ela abre o teu perfil, um monte de conteúdo no feed, um monte de conteúdo no story, um monte de conteúdo no reels sobre o mesmo assunto que a pessoa se identificou. Mano, é tecnicamente impossível ela não te seguir depois disso. Então, se você tem um perfil todo nichado, todo cheio de conteúdo bom, todo atraente, bonito, frequente, cara, não tem como tu não bombar. Assim, pra mim, essa é a fórmula mágica do sucesso. Então, tenha um nicho e faça conteúdo sobre esse nicho e também faça reels sobre esse nicho. Mas, Mori, o truque pra você, tá? Viralizar no reels, ter muitas chances, tá? Muitas chances de viralizar no reels é o seguinte. É muito mais fácil você viralizar no reels se você usar os áudios que já estão dando bom aí no reels. Então, qual que é do rolê? Não pega o áudio direto pro teu telefone, um vídeo que você postou, assim, um áudio original? Não. Você vai usar o áudio das pessoas que já estão fazendo sucesso aí, áudios que já estão viralizando. Esses barulhinhos de patinha andando são os meus cachorros aqui no meu escritório, pisando com as suas unhonas, porque ele já não deixou cortar as unhas dele, fazendo barulho no meu piso, tá? Ignora. Porque qual que é a estratégia, tá? O algoritmo do Instagram, ele vai entender que tem uma grande quantidade aí de pessoas usando esse conteúdo, né? Esse áudio consumindo esse conteúdo. Então, se tem muitas pessoas usando, o Instagram entende, é coisa boa. Vou mostrar pra mais pessoas, porque se tem muita gente usando, ninguém vai querer usar coisas ruins, ninguém vai querer usar áudios ruins. É um áudio muito bom. Se tem muita gente usando, é porque ele é muito bom. Então, vou mostrar pra mais pessoas. Porque é o seguinte, cara. Vamos aí pro arroz com feijão do Instagram, tá? Como é que o Instagram ganha dinheiro, tá? Como é que o tio Zuki ganha dinheiro? Beba do Instagram pra você aqui. O Instagram ganha dinheiro quando as pessoas passam mais tempo dentro do Instagram, usando o aplicativo do Instagram. É assim que ele ganha dinheiro. Por quê? Porque aí o número infla, né? Ele fala, olha só quantas pessoas usando. Aí ele mostra pros anunciantes, olha só anunciantes, quantas pessoas estão usando o meu aplicativo. Você quer anunciar comigo? O anunciante vai falar, quer. Aí grandes marcas anunciam, né? Fazem aqueles posts patrocinados e falam, É vantagem estar anunciando dentro do Instagram, porque tem muita gente ali dentro, muitas pessoas nesse público. Ninguém tá mais assistindo a Globo. As pessoas estão assistindo TikTok e Reels no Instagram. Vamos anunciar nessa parada aí. Tudo é marketing, tá? Tudo é estratégia de marketing. Logo pro Instagram, é vantagem dar prioridade pras pessoas que fazem bons conteúdos para que cada vez mais pessoas usem o Instagram. Então é muito mais provável que ele impulsione o teu Reels, que ele dê prioridade pro teu Reels, se você usar os Reels dos áudios que já estão fazendo sucesso. Bicha, é matemática, tá? O cálculo é esse aí. Pois bem, tá? Vamos pra tela do meu telefone. Primeira coisa que eu vou fazer é colocar o telefone no modo avião e desligar. Eu não vou poder desligar a internet, né? Porque o que chega de notificação nesse telefone não tá escrito. Vamos abrir então aqui o feed do Reels, tá? Que é... Fica aqui embaixo. Cadê a minha bolinha? Fica aqui embaixo o feed do Reels. Você vai abrir. Tirar o áudio aqui pra poder o YouTube não me boicotar. Como é que a gente sabe que esse áudio está fazendo sucesso? Esse aqui é o feed, certo? E olha só. Como é que a gente sabe que o áudio está fazendo sucesso? Eu vou clicar aqui embaixo, viu? Que eu cliquei ali embaixo. Clicou. Vou mostrar de novo. Clicou aqui, ó. Áudio original da Pequena Lô. Olha quantas pessoas. Um monte de pessoas usando o áudio da Pequena Lô. O que isso significa? Esse áudio bomba, esse áudio da bomba. Qual que é o teu bizu? Vim aqui, ó. Já salva o áudio pra tu fazer depois. Entendeu? Ou tu já vim aqui embaixo, ó. Usar o áudio. E já vem gravar teu Reels aqui. Já vai fazer o teu score aqui com esse áudio da Pequena Lô. O que vocês estão fazendo, tá? Que eu sei. Vocês estão vindo aqui no seu perfil. Estão clicando aqui em cima. E estão vindo aqui, ó. Vídeo do Reels. E fazendo aqui direto. Ou postando algo que já tem no seu celular. Tá? Não é isso que é pra fazer. É pra fazer isso que eu te mostrei agora. Chico quer participar mais uma vez, tá? Deem oi para o meu cachorro. Esse é o meu cachorro. Tem uma outra cachorrinha aqui. Mas ela é pesada. Eu não vou pegar a Lula. Mas, gente. Esse é o truque, tá? Não tem erro. Você vai ter que olhar aí no áudio. Se tem bastante gente usando. Ai, que sono, mãe. Se tiver muita gente usando esse áudio. É porque o áudio dá bom. Pra você bombar. Tá bom? Faz aí no teu Reels. E me conta se não é muito melhor usar o áudio que já está fazendo sucesso. Porque se você usar o áudio chochado aí. O áudio flop. Ou o áudio que você mesma pegou do teu telefone, tá? Os áudios do famoso que vai ser melhor pra você. Lembrando que se o seu Instagram estiver burro com o show. Estiver assim, caidinho, sabe? Não sai do mesmo número de seguidores. Vem fazer a mentoria comigo. Minha mentoria está aberta. Estamos com vagas abertas. Se você quiser conhecer aí o meu trabalho de mentoria. Clica aqui no link da bio. Pra você conhecer. Vai clicar no meu site. Tô vai ver como é que funciona. Que é assim. Basicamente eu pego na tua mão e falo. Este é o caminho do sucesso, filha. Vamos comigo? Vamos comigo. Vou te ensinar tudo aí. Uma estratégia personalizada pro seu perfil, bicho. Tá? Vem comigo. Não esquece de compartilhar esse vídeo aí com teus amigos. Pra todo mundo bobar no Reels. Pra todo mundo ficar famoso no Instagram. Compartilha o vídeo. Se inscreve no canal. Ative o sininho das notificações. E deixa o like pra mim. Tchau. Tchau.